Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e olha aí mais um vídeo no canal hoje trazendo aí pra vocês a atualização aí de quinta-feira, né? Atualização de todas as quintas-feiras aí de manhã, atualização semanal do PES 2021, né? Com todas as novidades aí da Konami, beleza? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir por favor, não se esqueçam de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, também não se esqueçam de se inscrever aí se estiver chegando agora, nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo e quem quiser contribuir com o canal, clique no botão seja membro, ao lado do botão de se inscrever, mano, lembrando que o nosso Option File da DLC 4.0 já está liberado para todos os membros do canal, então se você quiser baixar agora o nosso mais novo Option File aí, seja membro do canal, beleza? Que você já consegue ter acesso ao conteúdo. Ah Luiz, não vai sair o Option File para os demais inscritos? Claro que vai, como todo Option File, a gente lança primeiro para os membros e depois para os inscritos. Ah Luiz, quando é que você vai lançar o Option File para os inscritos? Ainda não sei, mano, ainda não sei porque eu preciso gravar um tutorial que ainda não gravei, mas em breve deve estar saindo aí também no canal, mas se você quiser baixar agora, basta virar membro do canal que você já tem acesso, beleza? Lembrando também que os nossos vídeos têm o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, se você quer ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? E antes de falar aqui da atualização, mano, eu tenho uma super novidade para vocês que é o MyClub Challenge, mano, é uma nova competição aí do MyClub organizada pela PlayerOne, beleza? Se você joga no Playstation 4 ou no Xbox One, você pode jogar o MyClub Challenge se inscrevendo no link que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Na descrição aí vai ter o link para você se inscrever lá na plataforma da PlayerOne para jogar o MyClub Challenge, beleza? É um campeonato que você pode jogar com o seu time do MyClub, beleza? Você pode jogar com o seu time do MyClub, você pode montar o seu time aí força máxima, você monta o time que você quiser no MyClub aí para disputar, beleza? E você vai ganhar prêmios aí, né? Os primeiros colocados aí de cada plataforma vai ganhar prêmios aí que a PlayerOne que a PlayerOne estará distribuindo aí, então vale muito a pena. Corra aí para fazer a inscrição porque o campeonato vai começar no dia 19 de fevereiro, mais informações aí no link da descrição. Beleza, galera? Bom, vamos lá, vamos para a nossa atualização aí semanal, né? Primeira coisa é que não teremos a atualização ao vivo, beleza? Não teremos a atualização ao vivo hoje aqui. Então o que acontece? A condição dos jogadores, né? A, B, C, D, E, serão as mesmas da última semana da quinta-feira passada. Então o jogador que está A e B continua A e B, o jogador que está C e D e E continua com a mesma avaliação da semana passada, beleza? Não houve alterações, tá bom? Vamos lá, essa semana temos a Iconic Moments aí do Manchester United, que eu já vou mostrar para vocês. Semana temos Fans Choice aí da Liga Inglesa e de jogadores asiáticos, beleza? Além disso, temos também o Match Day aí da semana que vem, tá? Com Inter de Milão e Milan, né? E temos um outro, e temos um outro Match Day aí com times variados aí, eu acho que é a Konami Cup, beleza? Aliás, teremos três Match Days, né? Três Match Days aqui. Esse outro aqui, eu não sei qual que é o tema dele. Tem jogos, tem times diversos aqui. Então três Match Days aí da semana que vem. Além disso, teremos aí Club Selection de PSG, Mônaco, Inter e Milan, tá? PSG, Mônaco, Inter e Milan aí chegando no domingo aí, na atualização aí de domingo aí, Club Selection, beleza? Vamos mostrar aqui os empresários. Eu vou fazer Pack Open hoje aqui no vídeo. Vou fazer três Packs aí dos Iconic Moments do United, tá? E os demais aí eu faço em live, beleza? Eu faço nas nossas lives aí que tá rolando quase todo dia à tarde, beleza? Então, ó, temos três empresários aqui, Iconic Moments do Manchester United, Fans Choice da English League e Fans Choice aí de jogadores asiáticos, beleza? Vamos mostrar primeiro dos asiáticos aqui, ó. 50% de chance de bola preta, 50% de chance de bola dourada. A lista de alvos aqui com Son Heumin, o Asmon, Minamino, o Lei, o Kubo, Tomiasu, Yoiei e o Mueanta, beleza? Lembrando que essa box aqui, mano, vocês podem aí abrir ela aí ilimitado, tá? E limitado, você pode abrir quantas vezes você quiser, só que repete jogador, tá? Então, aqui temos quantos jogadores aqui nessa box? Temos um, dois, três, quatro, cinco, oito jogadores. Pode ser que você gaste 800 moedas e não tire, por exemplo, o Son Heumin, que é o melhor aqui da caixa, né? Você tem que gastar mais. Mas tá aí, mano, jogadores aí da liga... Jogadores asiáticos aí, destaques aí no mundo todo aí pra vocês, beleza? Essa semana também não temos os jogadores em destaque, né? Os destaques da semana justamente pelo motivo de não ter avaliação de condição. É feriado lá no Japão, né? E a Konami é uma empresa muito pequenininha, então não dá pra ela... Empresa muito pequenininha, pequenininha, pequenininha. Não dá pra ela fazer a avaliação dos jogadores, né? Não dá pra colocar um funcionário lá pra fazer a avaliação semanal dos jogadores e trazer os destaques da semana, né? Fãs Joyce da English League, 95% de bola preta, 5% de bola dourada. Mesma situação, você pode abrir esse pack ilimitado, né? Mas você pode gastar aqui bastante, 20... 2 mil moedas e não tirar o jogador que você quer, porque repete os jogadores, beleza? Então, ó, De Bruyne, Van Dijk, Albameyang, Bruno Fernandes, Harry Kane, Kanté, Rodrigues, Vardy, Jimenez, Ings, Rodrigo, Grealish, Pope, Zaha, Loftuscek, Ivanovic, Sam Maxmin, o Rice, Lallana e o McBurney. E comentem aí se vocês abriram essa box. Essa box tá bem interessante, hein? Essa box tá bem interessante, tem vários jogadores muito bons, tá? Se você não tiver um time formado ainda no MyClub, essa é uma box que vale a pena você investir, porque tem jogadores muito bons aqui, né? Pra você tentar tirar, beleza? E comentem aí se vocês tiraram alguém, qual foi os jogadores aí que vocês tiraram, beleza? E os Iconic Moments do Manchester United, os Iconic Moments aí do Manchester United com o David Beckham for the Park de Sunke, né? Esses são os Icons, ainda tem o DG, Bruno Fernandes, Cavani, Pogba, Sané, Sully, Ben Eder, Partey, Arthur, Maguire, Dembélé e Rashford de bola preta, beleza? Esse Beckham aqui é o melhor Beckham, tá? Da versão, mano. É o melhor Beckham da versão, por quê? Porque ele é o mais novinho, ele é mais novinho do que aquele que veio na versão de clubes do Manchester United, quando vocês compararam o PES à versão do Manchester United. Ele é mais novo que ele, ele sobe até o nível 47, vai até 100 de overall, com o uniforme do United em nível máximo, bem interessante, mano. Aí esse Forlan também, ele é melhor que o Forlan que veio no Atlético de Madrid, beleza? O Forlan também, muito bom, tá? E o Park de Sunke é o Park de Sunke, mano. É um jogador interessante também, aí não é ruim, é um jogador bem versátil, pode ver ali no mapinha que ele joga em todas as posições praticamente, né? Praticamente em todas as posições, se ele joga de centroavante e de zagueiro, as demais posições ele joga quase em todas, né? Também é um jogador versátil aí que deve servir aqui pra quem tirar ele, beleza? Vamos fazer um packzinho aqui de 3, 300 moedas, mano. Vamos ver se a gente dá sorte aí de tirar alguém, né, mano? Eu quero muito o David Beckham. Se eu não tirar ninguém hoje aqui, eu vou abrir o pack em live, no nosso próximo live, beleza? Ó, o primeiro pack aqui não é o Iconic Moments, um jogador aí que joga o Campeonato Brasileiro. Bola Prata do Bahia. Gilberto! É o Giba Gol, mano. Tá bom? Grande Gilbertão. Monstro. Bola Prata aí. Beleza. Vamos abrir mais um aqui. Podia ficar vermelha a tela, né? Não ficou. Não ficou vermelha a telinha, foi pra Inglaterra. Vem Cavani. Olha a bola preta. É ele mesmo. Vamos Cavani pra completar meu time do Match Day, né, manos? O time do Match Day aí, do United aí, com o Cavanião. Tá aí essa semana, mas no Match Day fica todo mundo com a cena pra cima, né? Boa, boa, tá bom. Tá bom, mas é um jogador pra completar meu time do Match Day. Beleza. Bom, já que não veio ninguém, vamos fazer aquela Mandiga Monstra. Vamos fazer aquela Mandiga Monstra 100% garantida. 100% garantida. Aquela Mandiga Monstra 100% garantida. Ó, você vem aqui, ó. Você finge que vai comprar moeda, tá ligado? Pra Konami ficar feliz. Aí você vem aqui, ó. Finge que vai comprar 12 mil moeda. Mas depois você volta. Você não compra as 12 mil, entendeu? Pronto. Agora sim. Agora ele vem. Não veio. Não veio. Fui tapeado. Bola ouro aí, jogador. Do Bern de Munique. O que que é? O Boteng? Ah, o Coman. Coman, Comazinho. Eu já tenho o Coman já bem upado no meu time, né? Mas eu acho que ele não tá no máximo ainda. O Coman eu tenho no time do Bayern. Tá bom. Tá ruim, não. É, galera. Bom, abri três pequezinhos aí. Infelizmente, não tirei... Não tirei nenhum Icon. Mas ainda sobrou 1.500 moedas aí pra me abrir na nossa próxima live, beleza? Então, aí eu vou tentar tirar aí o David Beckham ou o Forlan ou o Parque de Tsunga aí na próxima live. Beleza, galera? Bom, então esse é o vídeo de hoje aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí das atualizações, né? Infelizmente, Konami aí sempre a mesma coisa, né? Nada muda. Nunca muda, né? Mas tá aí os empresários aí da semana. A principal novidade, na minha opinião, é o MyClubChallenge, mano. Então, participem aí do MyClubChallenge aí clicando no link da descrição aí que a gente vive reclamando aí que o MyClub não tem conteúdo. Pelo menos é algo novo, algo diferente aí pra gente jogar no PES 2021. Beleza, galera? Bom, então é isso, mano. Não se esqueçam aí de fortalecer com aquele like maroto. Não se esqueçam de se inscrever no canal que estiver chegando agora. Nos sigam nas redes sociais aí que estão aparecendo aí embaixo. E eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. E aí